Bom dia, eu sou Francisco Natal de Souza, mas conhecido como Chicão. Sou membro da direção do Sindicato dos Químicos Unificados da Regional Vinhedo, trabalhador da Unilever. E hoje a gente finalizou aqui a greve da Sangoban. A greve teve início no dia 16, onde os trabalhadores do setor abrasivo e da cerâmica e plásticos decidiram deflagrar a greve por tempo indeterminado para discutir a pauta específica da empresa. Também por a intransigência da empresa de não chamar o sindicato para assentar e discutir essa pauta. A empresa fez várias manobras, trouxe polícia aqui, montou um aparato com polícia, tentando colocar os trabalhadores para dentro. Mas a maioria dos trabalhadores se mantém firme aqui fora para tentar avançar. Aí houve uma rodada de negociação no Tribunal Regional do Trabalho, da ESA na 5ª Região, em Campinas, onde a empresa tentou também não avançar na discussão da pauta específica. E aí, os juízes determinando uma nova audiência, a empresa, após a audiência, chamou o nosso corpo jurídico e a direção para tentar uma proposta. Aí a empresa apresentou uma proposta na sexta-feira e a gente trouxemos para os trabalhadores, hoje pela manhã, onde o setor da cerâmica e plástico, praticamente 100%, concordou com essa pauta. Agora, o setor de cerâmica e abrasivos não foi unânime à decisão. Alguns entendiam que deviam continuar, mas por causa dos trâmites jurídicos, a direção do sindicato expôs, trouxe até o advogado Vinícius aqui para ir expor para os trabalhadores os riscos, que a gente poderia, inclusive, perder o que já tinha conquistado. E aí a maioria dos trabalhadores do Abrasilo decidiu também retornar para o trabalho. E a gente, dialogando com os companheiros, achamos que o saldo organizativo maior que a gente teve foi a organização dos trabalhadores. Sendo que aqui, na Sangoban, nunca houve uma greve desse tamanho. Uma empresa antiga, Carbo Lundum, foi onde nasceu o sindicato de Vinhedo, aqui quando surgiu como associação. Então é uma empresa que tem um histórico de luta muito grande, mas há muito tempo que não havia uma luta como essa que a gente acabou de ver aqui. Então, parabenizar os trabalhadores da Sangoban, toda a direção do sindicato expôs, dos químicos significados, e os movimentos de esquerda que estiveram aqui apoiando a nossa luta. A vitória maior é a organização dos trabalhadores. A vitória maior é o visitário, a gente vai acompanhar os trabalhadores de K e a gente vai descobrir tudo isso, E a gente vai acompanhar tudo isso. Legenda por Sônia Ruberti